Hih, piro. Há Você tá vindo, ninguém quer te perguntar Sorte à D全al vai querer alambéira Hão, então vai querer sentar Exemplar 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 Tô na onda, na maconha Tô na onda, sem vergonha Vai querer, vai querer, vai querer, vai querer acertar Tô mulher no pique, bebê, bebê Tu já sabe o macete Que hoje a prova da mulher é resistência no cacete Fica de quarto, menina, aguenta rolar Vamo, vamo, vamo Fudendo a treta a noite toda Pode, vó de vagabunda Fudendo a treta a noite toda Branza, branza, vagabunda Tu vai trepar, tu vai meter Tu vai trepar, tu vai meter Tu vai trepar, tu vai meter Tu vai fuder com o amor Tu piou aqui no morro Pra fuder com o metedor Tu piou aqui no morro Pra fuder com o metedor Hoje eu quero fuder No instinto animal Voda minha buceta contraindo no teu pau Hoje eu quero fuder No instinto animal Voda minha buceta contraindo no teu pau Voda minha buceta contraindo no teu pau E os unidos concorda Oh, 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 pira aí Ei Vinicírio Concorda Mete chumbo na concorrência menor